Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre a história do Volkswagen 1600 TL. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta! Para falarmos sobre a história do Volkswagen 1600 TL, são necessárias algumas considerações sobre outros modelos da marca que foram fabricados na Alemanha e no Brasil. A matriz alemã detectou a necessidade de uma segunda linha de veículos para expandir a sua atuação no mercado e apresentou em 1961 no mercado alemão a série Tipo 3. O primeiro modelo de produção dessa nova Safra estreou no Salão do Automóvel de Frankfurt de 1961 com o nome de Volkswagen 1500. E suas derivações, estes com duas portas, vieram na sequência como um modelo de carroceria Fastback, um modelo com carroceria Guia e um modelo Station Wagon. Eles tinham a proposta de oferecer mais espaço para passageiros e bagagens e um motor maior com 1600 cm³. Somente em meados de 1965, já como modelo 1966, o último integrante da família Tipo 3 foi apresentado ao mercado dos EUA. Era o Volkswagen 1600 TL, um cupê de duas portas, que com seus irmãos naquele mercado recebeu outro nome, Fastback. Em setembro de 1965, o jornal O Globo, por meio de uma pequena nota, anunciava o lançamento do modelo na Alemanha. O que o Volkswagen é um modelo de BMW? O que o Volkswagen é um modelo de Volkswagen? O Volkswagen é um modelo de Volkswagen, que tem uma porta, uma porta maior. Vem para o Volkswagen, ele vai mostrar onde o motor está. Os planos da Volkswagen em aumentar sua linha envolvendo uma estratégia para ampliação da linha no Brasil também onde ela fabricava nessa época apenas o Volkswagen Sedan e o Volkswagen Kombi além da sua parceria para a fabricação do Carmanguia visava a mesma incorporação de novos produtos com a engenharia tradicional da Volkswagen maior espaço, facilidade de uso e estilo mais moderno Em junho de 1969, a revista Autosport trazia uma matéria sobre as novidades que a Volkswagen preparava para apresentar ao mercado nacional e citava a preparação de um novo modelo derivado do Volkswagen 1600 4 portas o qual seria um Volkswagen 1600 Coupé, duas portas e que viria a ser o nosso Volkswagen 1600 TL Em maio de 1970, na coluna de Roda em Roda do jornal O Globo o jornalista Paulo Menezes antecipava as novidades que tinham a previsão de lançamento para alguns meses à frente e comentava sobre o novo Coupé da Volkswagen Todos esses lançamentos eram produtos de investimento A revista 4 rodas de maio de 1970 publicava fotos de um flagrante de testes da engenharia experimental da Volkswagen com um protótipo em fase final de desenvolvimento do Volkswagen em 1600 TL, onde suas linhas podiam ser vistas sem nenhuma camuflagem Em junho de 1970, a revista AutoSport trazia em sua coluna A Face Oculta das Fábricas as primeiras fotos de testes da engenharia experimental da Volkswagen com o protótipo dando uma descrição quase definitiva das características de estilo e mecânicas do novo modelo apenas informando erroneamente que o novo modelo teriam os mesmos faróis retangulares dos Volkswagen 1600 4 portas e Volkswagen Variant Finalmente, antecipando o lançamento de sua linha 1971 para o dia 3 de agosto de 1970 a Volkswagen apresentou para sua rede de concessionárias três novos modelos o Volkswagen Sedan L500, Fuscão e o Carmanguia TC Além do novo modelo, o Volkswagen 1600 TL que popularmente ficou conhecido como TL com a orientação de que as vendas começassem imediatamente Nesse mesmo evento, a Volkswagen do Brasil comemorou o milionésimo veículo fabricado no país No Salão do Automóvel de 1970 a Volkswagen apresentou o novo modelo como linha 1971 O tipo 3 nacional foi desenvolvido pelos designers brasileiros Márcio Lima Piancastelli e José Vicente Novita Martins, o J com base no tipo 3 alemão porém, utilizando outra plataforma a do Volkswagen Variant e tinha a designação interna na fábrica de modelo 107 O Volkswagen 1600 TL tinha carroceria de duas portas estilo fastback separada do chassi com viga central frente truncada com capô longo e envolvente com o logotipo da Volkswagen bem destacado na frente O conjunto vinha com quatro faróis com uma moldura cromada visual este que foi a primeira atualização da família Volkswagen 1600 já que o Volkswagen 1600 quatro portas e o Volkswagen Variant haviam surgido pouco antes com faróis simples quadrados e ficou popularmente conhecida como frente alta O para-choque era laminado e baixo, tendo batentes também cromados a placa ficava abaixo do capô e os faróis e os piscas que eram retangulares ficavam nos paralamas O Volkswagen 1600 TL tinha a para-brisa amplo e curvo bem como o bocal do tanque de combustível lateral na frente com tampa As caixas de rodas tinham frisos cromados, assim como a base das portas e o vinco elevado que ia até atrás e janelas, vidros traseiro e para-brisa também com detalhes cromados Os retrovisores seguiam o mesmo padrão, tal como as maçanetas As portas eram pequenas, com quebra-ventos, enquanto as janelas traseiras eram basculantes O Volkswagen 1600 TL vinha também com três entradas de ar nas colunas C que desciam diretamente para uma pequena tampa do motor, na traseira e a vigia traseira era bem inclinada As lanternas eram pequenas e retangulares, com um espaço entre elas para a placa que tinha duas luzes de iluminação Enquanto a tampa do motor trazia de um lado o emblema Volkswagen 1600 e do outro o emblema TL Guarda o carro, Victor Pois não, doutor Vitor, vamos para a fábrica Na volta eu quero que você leve o cachorrinho da senhora, Penteano Antoine, viu? Devagar com o TL, Victor Victor, eu quero que você mande lavar o carro que foi para isso que eu comprei um TL A tênis sempre bem bonita Victor, agora me conta uma piada Boa, boa, joia Victor, eu preciso estar no clube há sete horas para jogar uma partida de tênis e eu preciso fazer duchas, massagens TL, o carro para a gente fazer bonito Laminado, o protetor traseiro tinha batentes verticais emborrachados, como na frente e uma grade inferior que cobria o silencioso transversal do escapamento cuja saída era no lado direito Para manter a refrigeração do motor O Volkswagen 1600 TL tinha três grupos de entrada de ar acima do friso cromado lateral Vinha com porta-malas dianteiro de 267 litros e traseiro de 344 litros, conforme dados da Volkswagen E as rodas eram de aro 15 polegadas Tinha grandes calotas cromadas E pneus diagonais 165 Internamente, o Volkswagen 1600 TL tinha painel com acabamento em imitação de jacarandá com a parte central elevada revestida em material soft que encobria os difusores de ar segmentados O painel tinha ao centro o velocímetro clássico da Volkswagen, com iluminação verde, além dos marcadores menores de nível de combustível e relógio analógico, que era acessório, assim como o rádio AM e botões para os faróis e limpador do para-brisa, bem como cinzeiro tipo gaveta central e acendedor de cigarros O porta-luvas tinha tampa e o volante era grande com buzina no estilo meia lua, com o brasão de armas de São Bernardo do Campo ao centro, cidade onde o carro era produzido As portas tinham quebraventos, maçanetas embutidas e cromados e, na parte traseira, cinzeiros nos lados Os bancos eram em vinil e podiam ter quatro cores, areia, castor, preto ou vermelho O assoalho era mais amplo que o do Volkswagen Sedan, com pedais em disposição igual, assim como a posição da alavanca de câmbio Na mecânica, segundo o manual do proprietário, o Volkswagen 1600 TL vinha com motor Volkswagen 1600 arrefecido a ar, de cilindros opostos e construção plana, montado na parte traseira, de 1584 cm³, com 65 cv e 12 kgfm de torque brutos, alimentado por dois carburadores Solex 32 PDS-IT, de aspiração descendente, movido a gasolina e contração traseira Tinha câmbio de 4 marchas e freio a disco na dianteira e tambor na traseira. Vinha com suspensão dianteira com duas barras de torção em forma de feixe estabilizador e na traseira duas barras de torção cilíndricas com barra compensadora, além de amortecedores telescópicos hidráulicos na frente e atrás Media 4,22 m de comprimento, 1,58 m de largura, 1,43 m de altura, com 2,40 m de entre-eixos, pesava 865 kgfm e tinha tanque de combustível de 41 litros. No final de 1970, a Volkswagen ofereceu uma personalização de fábrica com opcionais de fábrica. Ela tinha a intenção de evidenciar a sofisticação do novo modelo. As cores metálicas, verde-amazonas, azul-átlas, vermelho e ouro eram tonalidades que denotavam refinamento, quando combinados com diferentes tonalidades do revestimento interno. Bancos de couro com os dianteiros reclináveis, forração de carpete de nylon no tipo buclé, revestimento de carpete no porta-malas dianteiro, relógio, acendedor de cigarros e pneus de faixa branca eram outros itens de destaque. Somados a eles, porta-pacotes para o porta-malas traseiro e console central com rádio e conta-giros, eram as novidades para o Volkswagen 1600 TL. Em março de 1971, a revista Autosport publicou uma matéria na qual elegia o Volkswagen 1600 TL o carro do ano de 1970. Também em março de 1971, a revista Quatro Rodas, em sua edição de março, publicou uma matéria sobre um teste realizado por Colin Chapman, então diretor da Lotus, e o piloto Emerson Fittipaldi com seis carros nacionais no autódromo de Interlagos, dentre eles o Volkswagen 1600 TL. Os freios e a estabilidade foram os destaques. Nesse mesmo março de 1971, aconteceu no pavilhão da Bienal do Ibirapuera a exposição da indústria alemã, apresentando o que havia de mais moderno na produção industrial alemã, desde equipamentos eletrônicos a grandes máquinas, passando por brinquedos, roupas e automóveis. Uma das novidades apresentadas pela Volkswagen foi o Volkswagen 1600 TL Quatro Portas, que trazia, além das duas portas a mais, uma frente completamente nova somada a outros detalhes. O facelift foi feito pela equipe de Márcio Piancastelli, José Novita Martins, o Jota e Jorge Oba. Após diversas propostas de forma, se chegou ao consenso da versão final, que foi levada à produção através da engenharia, planejamento e meios de fabricação. Em julho de 1971, foi apresentada a linha 1972 do Volkswagen 1600 TL. As principais mudanças foram na frente, que passou a ter um desenho mais baixo, por isso ficou popularmente conhecida como frente baixa, com os quatro faróis dentro de uma moldura cinza. O capô ganhou um novo novo desenho, aumentando o tamanho do carro, que passou a ter 4 metros e 31 de comprimento. O emblema da marca passou para o painel frontal, ladeado por frisos cromados, o que garantiu uma melhora aerodinâmica. O para-choque continuou laminado, mas agora mais envolvente e com piscas integrados. Os batentes verticais ficaram maiores e ampliaram a proteção emborrachada, que agora se estendia até o frontal da lâmina. Outra novidade foi o lançamento da versão 4 portas, conhecida internamente na fábrica como modelo 109, que teve a porta dianteira diminuída para que a carroceria pudesse agregar a porta traseira, que tinha uma terceira janela fixa, além de uma vigia lateral próxima da coluna C. As maçanetas do Volkswagen TL duas portas e do Volkswagen Variant eram diferentes das do Volkswagen 1600 TL de quatro portas, as quais eram mais modernas, baseadas nos modelos alemães. Somente em 1973 essa peça foi padronizada para toda a família. Outra modificação ocorreu nas aletas laterais de refrigeração do motor. O Volkswagen 1600 TL duas portas e o Volkswagen Variant tinham aletas iguais, sendo três conjuntos espaçados entre si. E o Volkswagen 1600 TL quatro portas vinha com as aletas contínuas sem os espaçamentos. A Volkswagen do Brasil, em parceria com a matriz alemã, vislumbrou que o Volkswagen 1600 TL, principalmente a versão de quatro portas, teria boa aceitação no mercado externo, principalmente nos países do Oriente Médio, Norte da África e da América do Sul. Sete carros e um destino. A história de sete heróis intrépidos que não conhecem o medo. Fusca 1300, carramanguia 1600, buscão, carramanguia TC, 1600 TL, variant Volkswagen, 1600 TL, quatro portas. Vocês os verão enfrentando todos os caminhos com absoluto conforto e economia. Sete carros e um destino. O seu destino. Não perca! O Volkswagen 1600 TL foi utilizado para diversas aplicações, principalmente como táxi e frotas de repartições públicas. Com destaque nas forças policiais, para as quais recebeu uma série de adaptações. Logo depois do seu lançamento, em meados de 1972, a polícia militar do antigo estado da Guanabara comprou o 15 Volkswagen 1600 TL quatro portas, especialmente adaptados para o patrulhamento da cidade para o transporte de presos. Em setembro de 1972, a Volkswagen lançou uma série especial do Volkswagen 1600 TL duas portas, chamada pela Volkswagen de TL personalizado, mantendo o mesmo preço da versão normal. Esta série limitada tinha o intuito de promover a venda do Volkswagen 1600 TL, principalmente junto ao público jovem. Como atrativos, a série personalizada vinha com calotas esportivas, os famosos copinhos, pintados de cinza prata, como no recém-lançado esportivo Volkswagen SP2, em 2006, acendedor de cigarros, relógio, buzina dupla, espelho retrovisor anti-ofuscante, volante esportivo Wallroad, faixas esportivas no capô dianteiro, tampa traseira e nas laterais, e uma nova cor exclusiva chamada verde hippie. Depois, foram fabricados Volkswagen TL personalizados de outras cores, como por exemplo, o branco. Em novembro de 1972, a Volkswagen apresentou a linha 1973 do Volkswagen 1600 TL. A linha recebeu uma opção mais barata, tanto para o Volkswagen 1600 TL duas portas, como para o de quatro portas, chamada de opção 1, que posteriormente foi chamada de estándar, com acabamento mais simples e despojado, principalmente sem os frisos cromados. O restante da linha, mais completa, era chamada de opção 2. Toda a linha recebeu novas e maiores lanternas traseiras, novo sistema de exaustão da cabine, com a introdução de quatro aberturas para a saída de ar na coluna traseira, o painel deixou de ter o revestimento de imitação de jacarandá, passando a ser forrado com plástico preto, e um novo revestimento interno para as portas completou as modificações. Em outubro de 1973, a Volkswagen apresentou a linha para 1974. No interior, o revestimento dos bancos passou a utilizar curva em liso, com faixas centrais listradas, conhecidas como cordonê, e o volante passou a ser do tipo chamado popularmente de bumerangue. Além do pisca-alerta, requisito legal para os veículos desse ano, e acelerador de duplo estágio, que favorecia a economia de combustível. Externamente, perdeu as calotas cromadas, passando a utilizar as calotas estilo copinhos, centrais na cor cinza, tal como era na série limitada personalizado. Em novembro de 1974, foi apresentada a linha 1975 do Volkswagen 1600 TL. O modelo teve como novidade um novo painel de instrumentos, conferindo uma aparência mais moderna. Esta foi a última grande modificação antes de ser descontinuado. Em meados de 1975, a Volkswagen conseguiu incrementar a exportação do Volkswagen 1600 TL, quatro portas, para países do Oriente Médio, inclusive Israel, onde foi chamado de Volkswagen Brasília. O Chile também foi um destino importante para o Volkswagen 1600 TL, quatro portas. Após cerca de 90 mil unidades produzidas, oficialmente, em agosto de 1975, foi encerrada a produção do Volkswagen 1600 TL de duas portas, e em dezembro do mesmo ano, foi encerrada a produção do Volkswagen 1600 de quatro portas, que permaneceu alguns meses a mais em linha de produção para atender a contratos de exportação. O Volkswagen 1600 TL, no decorrer de sua história, também participou de diversas provas em competições no asfalto e na terra, além de participar do primeiro Rally da Integração Nacional. Ainda hoje, o Volkswagen 1600 TL é cultuado por diversos fãs do modelo, que desfilam desde unidades que mantêm as características originais, passando pelos diversos modelos modificados e até preparados. Aqui finaliza a história do Volkswagen 1600 TL. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!